Hoje tudo que olho eu vejo você, acho que nunca vou poder te esquecer É missão impossível não te ter ao meu lado, volta meu amor Volta meu amor Você se foi e nem se despediu de mim Não sei o que fiz, quem te deixou tão triste assim Se falaram algo de mim é mentira, o que estão querendo é nos separar Lembre-se de tudo que já passamos juntos, volta meu amor preciso te abraçar Hoje tudo que olho eu vejo você, acho que nunca vou poder te esquecer É missão impossível não te ter ao meu lado, volta meu amor Hoje tudo que olho eu vejo você, acho que nunca vou poder te esquecer É missão impossível não te ter ao meu lado, volta meu amor Volta meu amor Você se foi e nem se despediu de mim Não sei o que fiz, não sei o que fiz, quem te deixou tão triste assim Se falaram algo de mim é mentira, o que estão querendo é nos separar Lembre-se de tudo que já passamos juntos, volta meu amor Hoje tudo que olho eu vejo você, acho que nunca vou poder te esquecer É missão impossível não te ter ao meu lado, volta meu amor Hoje tudo que olho eu vejo você, acho que nunca vou poder te esquecer É missão impossível não te ter ao meu lado, volta meu amor Volta meu amor Volta meu amor Volta meu amor Valeu gente, Mário Santana com vocês, bom demais!